Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira, 2 de outubro. E a gente vai direto ao Palácio do Planalto conversar com o repórter João Pedro Neto para saber mais detalhes sobre a agenda do presidente Michel Temer para o dia de hoje. Oi, João, bom dia para você. Oi, Carla, bom dia para você também, bom dia a todos que nos assistem. Olha só, o presidente Michel Temer tem agenda aqui em Brasília, nesta segunda-feira, daqui a pouco, a partir das 10 horas da manhã, ele recebe o governador do Estado de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin, aqui no Palácio do Planalto. Daí, na parte da tarde, a partir das 3 horas da tarde, o presidente tem uma reunião com os ministros do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, o Sérgio Etchegon, juntamente com o almirante Ademir Sobrinho, que é chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, também com o general Silvio Luna, que é secretário-geral do Ministério da Defesa, e ainda com José Levi, secretário-executivo do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Depois, no final da tarde, começo da noite, o presidente Michel Temer segue para São Paulo, onde participa a noite da abertura da Futuricom 2017, que é considerado o principal evento de telecomunicações, tecnologia da informação e internet, não só aqui do Brasil, mas também de toda a América Latina. A abertura desse evento está marcada para as 8 horas da noite, então, com a participação do presidente Michel Temer. Agora, Carlos, olha só, ontem, domingo, o presidente Michel Temer também teve uma série de reuniões, se reuniu primeiramente com os ministros da Secretaria-Geral da Presidência, o ministro Moreira Franco, juntamente com o ministro Henrique Meirelles da Fazenda, onde eles avaliaram o desempenho e indicadores da economia brasileira, o que foi avaliado como extremamente positivo. Eles também analisaram propostas de simplificação tributária, um tema que já vem sendo estudado pelo governo. Depois, o presidente Michel Temer também teve uma reunião com os ministros Antônio Embaçaí, da Secretaria de Governo, e Eliseu Padilha, da Casa Civil da Presidência da República, eles discutiram aí a pauta do Congresso e a agenda da semana aqui no Planalto. Carla, com você. Obrigada pelas suas informações, João Pedro. O Banco Central divulgou há pouco o boletim Focus com as projeções do mercado financeiro. A expectativa de inflação caiu mais uma vez e passou de 2,97 para 2,95% ao ano. Analistas e investidores mantiveram a estimativa para a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 7% ao final de 2017. A projeção de crescimento da economia foi elevada para 0,7%. 23% da população brasileira possui algum tipo de deficiência, seja física, intelectual, auditiva ou visual, de acordo com o IBGE. E para inserir essa população no mercado de trabalho, foi criada em 1991 a Lei das Cotas. Cláudio, que é deficiente auditivo, conquistou uma oportunidade de emprego. Ele trabalha há dois anos fazendo serviços gerais em uma empresa de Brasília. Foi muito esforço, né? Porque, a princípio, eu penso muito de ter um bom trabalho, né? Principalmente para as pessoas com deficiência, é um trabalho digno para eles. Para garantir a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, existe a Lei 8.213 de 91, a chamada Lei de Cotas, que obriga as empresas a reservarem de 2% a 5% das vagas, dependendo do total de trabalhadores, para pessoas com algum tipo de deficiência. Isso é um resultado de uma legislação, no caso brasileira, né? Que dá um apoio à pessoa com deficiência nas empresas, né? E a questão do cuidado de não ser também, para ficar realmente na empresa e não ser motivo de ser despedido, né? Por conta da sua deficiência. O Ministério do Trabalho é responsável por fiscalizar a Lei de Cotas para Pessoas com Deficiência. E todo ano realiza o dia D de inclusão social em parceria com várias instituições. A empresa de Cláudio emprega mais dois funcionários com deficiência. O encarregado diz que a lei dá o direito deles se manterem ativos economicamente e revela que a dedicação ao trabalho é total. Procuro até mais vestir a camisa, assim, não é fazendo a diferença, não. A preocupação de mostrar que são capazes de fazer aquele trabalho é de admirar. Realmente eles se dedicam muito, se preocupam muito, quer ser tratado igual aos outros, sem diferença. Neste domingo foi a aeronáutica responsável pela substituição da bandeira na Praça dos Três Poderes aqui em Brasília. No próximo dia 23 vai ser comemorado o Dia do Aviador e o Dia da Força Aérea Brasileira. Domingo de sol quente e sobrevoo de caças da Força Aérea Brasileira no céu de Brasília. Foi mais um dia de troca de bandeira na Praça dos Três Poderes, que neste mês ficou a cargo da FAB. A cerimônia contou com desfile de tropas da aeronáutica composta por cerca de 250 militares. A execução do hino nacional e os tradicionais 21 tiros de canhão deram início à subida da nova bandeira. A cerimônia de troca da bandeira marca o início das celebrações de um dia especial para a aeronáutica. No dia 23 de outubro, o Brasil comemora o Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira. Está relacionado ao feito de Santos Dumont. E ele se repete ao longo das décadas o trabalho de Santos Dumont, através da criatividade, da inventividade. No caso do comando aeronáutico, a criação do ITA, da indústria aeronáutica. Entre os convidados para assistir ao evento estavam mais de 50 crianças e adolescentes do Colégio Militar de Brasília e de um grupo de escoteiros do Distrito Federal. Ela é fundamental para que a gente possa desenvolver esse sentido de civismo, de patriotismo, que é muito importante para o povo brasileiro. O público também compareceu à Praça dos Três Poderes. Este casal veio do interior de São Paulo e acha importante participar de eventos cívicos. Desperta na gente o sentimento de patriotismo. Muito bonito de ver. A gente gostou bastante. Já este aposentado sempre prestigia o evento. E desta vez trouxe um amigo para assistir à cerimônia. Sempre que tem uma pessoa que está visitando a cidade, eu trago aqui para ver essa solenidade. Eu achei legal porque faz tempo que eu não vejo um evento cívico como esse. Só em 7 de setembro que a gente tem aí os movimentos. Então foi interessante vir aqui e ouvir que a população vem. O pessoal ainda tem esse sentimento de prestigiar os símbolos nacionais. Isso é muito importante. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho